Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Patriarfield 1 de graça? Titanfall 2, é isso que eu tô lendo aqui na matéria? Quer saber mais? Se liga no vídeo. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de notícia, informação pra vocês no canal, onde estamos com uma notícia bombástica. Galera, você é usuário da Steam? Não. Você é usuário da EA? Do EA Access? Ou da Origin? Isso mesmo galera, você vai ter Battlefield 1 e Titanfall 2 extremamente de graça aí pra vocês jogarem de boa galera. Vamos lá, vamos ler a matéria na íntegra pra gente não perder o fio da meada. Você, se você for assinante do serviço EA Access no Xbox One ou Origins, não Origins né, Acess no PC, certamente sabe que vale a pena e a economia é grande, graças aos jogos que são adicionados pela EA regularmente. Acaba de ser revelado os próximos jogos a entrar para o serviço, que são Battlefield 1 e Titanfall 2, algo que vai agradar aos membros do serviço da Electronic Arts. Além destes dois games, a EA confirmou também que será possível testar FIFA 18 gratuitamente antes do tempo, tá? E também, é... jogar alguns jogos e outras DLC que também já estão disponíveis já, como a Star Wars Battlefront, tem todas as expansões lá totalmente de graça galera. E vamos lá, eu peguei uma fotinha básica que eu queria estar mostrando pra vocês, eu tô aqui olhando aqui, mas cara, é o seguinte, eu vou dar um exemplo pra vocês. Se você fosse comprar todos estes jogos na PSN, tá? Vamos lá. Titanfall 143,50, tá? No caso Battlefield 1, 249,90. FIFA 17, 249,90. E estes jogos estão todos de graças por 59,90 por ano. Como o Zé Ruela falou aí antigamente, há um tempo atrás, aí num vídeo, que era todas... Ai, é tudo demo, é tudo demo, é tudo jogo de demo, não sei o que... Cara, você consegue jogar, zerar o jogo, libera a conquista, libera tudo, tudo. Não é demo não, ô ignorante. Então, já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game, mais um vídeo pra você.